Vamos, meninos, chique ou não? Começamos o plantio de tomate aqui hoje em São Paulo, grupo predileto Safra 2021. Vou mostrar um pouquinho de funcionamento da máquina pra vocês aqui. Não tô tirando essa máscara aqui praticamente pra quase nada, tirei só pra nós falar aqui. Porque tem bastante gente aqui, né, o pessoal da colheita, então... É um cuidando do outro e todo mundo se prevenindo, beleza? Tamo aí, mais uma Safra, iniciamos hoje. Hoje, 17 de março de 2021. Que Deus e Nossa Senhora abençoam a nós pra nós fazer mais um ano top de linha. Vou virar o celular aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho do plantio aqui. E durante a Safra aí nós vamos fazer uns vídeos bem legais. Mas meninos, tamo aqui, plantio de tomate rasteiro, grupo predileto Safra 2021. Plantio mecanizado, né? Mostrar um pouquinho pra vocês aqui do funcionamento da máquina. Uma máquina simples. Uma máquina simples, porém muito eficiente. Trabalhamos todas as nossas máquinas de três carrinhos. Melhor pra transportar. O rendimento dessas máquinas são muito bons. A gente trabalha com bastante fazenda, então... Tem fazenda que o produtor tem um trator maior, tem fazenda que é um trator menor. Então, qualquer tratorzinho pequeno, custa essas maquininhas aí. Uma maquininha dessa hoje nós conseguimos fazer de quatro e meia a cinco hectares por dia. As áreas aqui ajudam muito, porque são bastante planinas, sabe? Tem poucos lugares que a topografia é um pouco irregular. Tem as caídas dos pivôs, mas é muito pouquinha a caída da terra. Então, o rendimento é bacana. Eu acredito que uns quatro, cinco quilômetros por hora a velocidade plantio, mas isso aqui no dia faz muito. Nós começamos hoje, ó. Até que regulou as máquinas, tudo certinho. Quando foi pegar, pegando mesmo, já era umas dez horas. Estamos com quatro máquinas aqui. Eu acredito que vai fazer uns três, quatorze hectares. Mas é primeiro dia. Agora daqui pra frente, as máquinas rodando certinho é de quatro a cinco hectares por máquina por dia. Nós trabalhamos com dez máquinas. Esse ano temos dez máquinas pra trabalhar. E precisamos plantar muito tomadas. Vou mostrar mais pertinho, fazer aqui o funcionamento. As engrenagens você regula o espaçamento que você quer, né? Aqui nessas rodas o aperto da muda. Aqui nessa coisinha aqui você regula a profundidade. Aqui geralmente os solos são bem iguais, então você vai mexer pouco na regulagem da máquina. Às vezes de manhã cedo a terra tá molhada, na volta do dia seca um pouco, você tem que dar uma mexidinha. Mas o pessoal mesmo que planta aqui mexe. Aí atrás de cada máquina aqui vem uma pessoa atrás de cada linha. Que às vezes a muda fica... Às vezes dá uma falha, né? Igual aqui, ó. Igual aqui, deu uma falha. O cara que tá vindo na linha, ele... Ele coloca ela aqui no lugar. Às vezes enterra. Igual aqui, ó. A mudinha tá enterrada aqui, ó. Ela sai, mas judinha mais dela, gasta mais energia. Então, o cara que vem atrás vem aqui e ajeita ela. Então, vem uma pessoa atrás de cada máquina. Ainda não é 100% mecanizado. Mas eu posso dizer que pra nós é 1000%. Porque... Saiu um pouco do barulho aqui. Trabalhei com... Trabalho com tomate rasteiro desde 2005. E 2005, 2006, 2007. O plantio era tudo manual. E aí é onde eu falo pra vocês mais uma vez. Da tecnologia no meio agro. Certo? Pra me plantar 10 hectares por dia. Eu precisava de... Pelo menos... Umas 80 a 100 pessoas. O pessoal vinha na frente. Um vinha na frente com o pau fazendo buraco. E o outro vinha atrás põe uma mudinha no buraco. O cara vinha fazer um buraco com o pau. O cara vinha põe uma mudinha no buraco e apertava ela. Né? Quando eu plantei a primeira vez com máquina. Em 2007. Que foi a metade do plantio manual. E a metade com máquina. Na fazenda onde eu trabalhava. Teve lugar que nós plantamos de vidro. Assim ó. Tipo assim. Essa linha aqui. Daqui pra cima foi manual. E daqui pra baixo foi mecanizado. A diferença da saída da muda no plantio mecanizado é outra. A uniformidade é outra. Porque... O plantio mecanizado tem o cara que vem aqui. Ele deixa a muda às vezes um pouco frouxa. Às vezes ela aperta muito. Às vezes ele deixa ela rasa. Às vezes ele deixa ela funda. Não tem uma uniformidade de plantio. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar. E com a máquina não. A saída da muda. Vocês vão estar acompanhando aí. Tem gente que já me acompanha desde ano passado. Ouviu. A saída da muda é bem uniforme. E aí eu venho consertando ela na água. Na nutrição. Mas a saída é bem uniforme. Plantio mecanizado é bacana. E assim. Nós precisamos plantar. Nós temos aí. 17 de março. Temos aí 90 dias de plantio mais ou menos. 90 dias de plantio. Precisamos plantar na média. 20 hectares por dia. 20 hectares por dia. 18, 20 hectares por dia. Pra implantar 20 hectares hoje. Aqui na mão. Certo? Eu precisaria de 200 pessoas. Mais o pessoal pra carregar a muda. Mais o pessoal pra recolher a bandeja. Você entendeu? Então. Eu não tenho gente. 200 pessoas por dia. Pra colocar aqui. Pra trabalhar. Não tem. Você entendeu? Mão de obra. Tá difícil. Mão de obra qualificada. Mais difícil ainda. Certo? Aí assim. Você coloca. 200 pessoas aqui. É uma semana. Que eles estão aqui. O Ministério do Trabalho vem aqui. Aí o pessoal tá tudo registrado. Porque essa turma aqui. É tudo registrado. A gente dá a putina. Esse chapéu de palha. A uniforme. Você entendeu? Garrafa d'água gelada. O almoço bem quentinho. Caixa térmica. Tudo certinho. Na hora que a gente estiver almoçando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou almoçar com isso aqui. Vou te mostrar. Então. É tudo certinho. Você põe 200 pião aqui. O Ministério do Trabalho começa a vir aqui. Aí começa a caçar. Problema. Mas não tem. Porque infelizmente hoje. A lei. Ela quer achar uma beirinha. Pra poder punir o produtor rural. Isso é muita sacanagem. Tá vendo? O pessoal tá trabalhando. E o fiscal azer vem aqui. Pra caçar o que não tem. Então. É uma dificuldade também. Trabalhar com gente. E não tem gente. Se eu precisasse de 200 pessoas aqui hoje. Pra plantar. Eu ia precisar de 500. 600. Pra colher. Eu não tenho isso pessoal. Ainda bem. Que tem as máquinas. Ainda bem. Pra todo mundo gente. O produtor. O consumidor. Porque se não fosse a tecnologia. Do jeito que tá chegando no meio agro. Pra poder melhorar rendimento. Pra poder melhorar qualidade. Produtividade. Nós hoje. Estaríamos já numa grande escassez. De comida nas prateleiras. Dos mercados. Dos varejão. Das frutarias. Então. Quando você pegar seu tomatinho lá. Seu ketchup. Seu molho. Lembra que. Até essa mundinha chegar no chão aqui ó. Ela já preparou tudo esse chão. Já. Adubou. Já corrigiu. Já foi meio muito dinheiro. Investido. E trabalho feito nessa terra aqui. Então. Até o tomatinho chegar na sua mesa. É doído. É doloroso. E aí. Toma aí. É uma maquininha simples. Não é muito barata não. Tá. O investimento é alto. Toma aí ó. Galera tá aí. Sol quente. E vamos trabalhar né galera. O pessoal tá aí. Beleza menino. Valeu. Um abraço. Um abraço.